Música Há questionamento sobre o objetivo dessa reforma que está sendo proposta e quem ganha com ela. O governo alega que há um déficit previdenciário e por isso tem que fazer a reforma postergando a concessão dos benefícios previdenciários. Na verdade esse déficit não existe, o que existe é uma manobra contábil porque o governo não considera uma série de receitas assim como não considera as isenções e imunidades que ele dá para entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Se tudo isso fosse modificado o sistema certamente seria superavitário. Mas a pergunta é quem ganha com essa reforma? Vamos dizer quem já está ganhando. O mercado financeiro, as carteiras de clientes nas previdências privadas já estão ganhando. Bastou o governo anunciar que a aposentadoria poderia ser aos 65 anos para que aumentasse significativamente o número de clientes nesses bancos que oferecem previdências privadas. Então quem ganha com a reforma previdenciária é o mercado financeiro nacional e o mercado financeiro internacional. Que ao governo criar essa reforma ele passa a desestimular as pessoas a contribuírem com o regime próprio de previdência e correrem para os braços do mercado financeiro nacional e internacional. Legenda Adriana Zanotto